Aqui no município de Rio de Moura teve uma alta nos casos de Covid-19, visto que os testes de Covid-19 são feitos aqui na UPA, na unidade de planta-atendimento, e com isso o atendimento, enfim, a procura pela unidade aumentou. A gente vai conversar com o Ronilson Gonçalves, que é diretor da UPA, para explicar um pouco mais como está essa situação nos últimos dias. Ronilson, uma situação bem complicada porque a UPA já estava superlotada, agora com esses carros de Covid-19 a situação ficou um pouquinho pior. Com esses casos aumentando, né, da gripe, muitas pessoas aí com coriza, muitas pessoas, crianças principalmente, com essa síndrome gripal, vem aparecendo na UPA e é uma quantidade bastante grande dessas crianças. E só lembrando que toda quinta-feira, sexta-feira, temos vaga para criança de agendamento na Clínica da Mulher, lá com a Janete. E falando um pouquinho do Covid, aí fica aquela situação, né, aumenta os casos, diminui os casos, outro dia tivemos de 46, deu 11, positivo, ontem de um pouquinho mais de 30, deu 3, positivo. Eu estou com 5 médicos aqui na UPA com positivo, até o Tonhão, que é o meu vice-diretor aqui da UPA, também está positivo. Então, pedir para as pessoas, né, vou fazer como você falou, dar até uma ensaiada, não sei se seria o caso, mas para as pessoas começarem a se proteger, tirar as máscaras da HV, tirar as máscaras de casa e colocar as máscaras. Principalmente quando for nesses locais fechados, né, já no mercado, já na farmácia, já principalmente aqui na UPA, né, porque aqui todos os casos que vêm, está na UPA. Então, quando você vir fazer uma consulta, coloca uma mascarazinha para proteger você e também proteger as pessoas que aqui estão. Agora, desses médicos, quantos médicos a UPA tem desses 5, estão positivados? É, estão positivados em tratamento em domicílio, ou seja, não tem nada, né, não é um paciente grave, não é um paciente para ficar internado, entubado, essa situação. É um paciente que requer cuidados e que está tomando as suas medicações em casa. Então, com isso também, o atendimento na UPA, né, ele vai demorar um pouco mais? É, nós já sempre tivemos uma escassez de médicos, né, com alguns deles em casa, em tratamento e atestado, isso dificulta um pouco o atendimento. Ou seja, nós temos que procurar mais médicos em outros municípios e, às vezes, também eles estão lá super lotados e a dificuldade de conseguir esse profissional para estar todos os dias, manter 3 médicos na UPA, tem uma dificuldade grande. E ainda temos a outra agravante, né, que a UPA é a unidade de pronto-atendimento. Todos os, a gente fala sempre, os faqueados, baleados, acidentados, que acontecem, os infartados, que acontecem, eles vêm para a UPA e esse paciente requer muito cuidado, né, requer tempo de medicação, tempo de espera e, quando esse paciente é encaminhado para Cacual, para Porto Velho, vai o médico da UPA, né, acompanhando esse paciente. Muitas vezes, a doutora Nube, que é a nossa diretora, consegue um médico que está em casa, aí não tira os médicos daqui. Mas a dificuldade é muito grande de conseguir esse profissional, assim, de repente, em casa, né. Quando a pessoa vem fazer o teste para a COVID, dá positivo, ela já fica aqui na unidade ou vocês encaminham ela para a unidade básica? Como o COVID, ele, como se diz, ele é leve, não necessariamente precisa ser tratado na UPA, ele pode ser tratado no posto de saúde, que a maioria já são advindos do posto de saúde, né, que vai lá e faz a consulta, vem aqui às 15 horas, faz o teste, deu positivo, ele pode ser tratado lá na unidade, na unidade básica, né, na unidade que ele fez a consulta. Os pacientes também, daqui da UPA, quando dá positivo, a gente, geralmente, encaminha para o tratamento nas UBSs, que aí faz um tratamento mais domicílio, um tratamento mais acompanhado pelas suas unidades básicas.